Se zangar é pior, se zangar é pior, a mídia só aumenta. CD, rei do iPhone, a qualidade e tecnologia mais perto de você. Bem-vindos a mais uma subprodução, esse é o CD, rei do iPhone, de Imperatriz Maranhão para todo o Brasil. Os trabalhos vão começar. Se inscreva no canal. 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 Você vai ouvindo, curtindo e dançando o CD, rei do iPhone, Imperatriz do Imperial Shopping, em São Luís, na Ponta da Areia. Você entra em contato pelo telefone 099-988-59-3262. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí